E aí homens de valor que estão querendo viver uma vida melhor, lembra do que eu falo, não é sobreviver sem pornografia, é sobreviver melhor, certo? E hoje eu quero falar com vocês porque que a pornografia ela monstrifica o homem, principalmente o homem. Vamos lá, você tem que entender primeiro o seguinte, o nosso cérebro ele quer novidade. Uma das coisas que ele quer, que dá prazer para o cérebro é a novidade. Ó, lembra do que eu já expliquei em outro vídeo, o cérebro ele quer sentir prazer e fugir da dor. Se você entender isso, você vai entender muita coisa na sua vida. E é o cérebro, cara, que controla todo o seu corpo, é o cérebro que cria as vontades, os desejos e faz o teu corpo se mover em direção daquilo. Tem mais poder sobre a sua vida, o seu cérebro emocional do que o cérebro racional. Anota essa outra informação aí. Teu cérebro é dividido em dois. O lado racional, o lado esquerdo e o lado emocional, que é o lado direito, certo? O lado emocional, ele tem mais poder de te convencer a fazer o que ele quer, porque ele tem um sistema de recompensas, que usa substâncias para fazer você ter sensações, vontades, que por muitas das vezes se tornam irresistíveis. Irresistível eu falo até no sentido de você saber que aquilo é ruim, não querer aquilo, mas fazer. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos assim, ó, eu não me entendo, cara, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço. Eu faço justamente aquilo que eu não queria fazer. Você tá entendendo o raciocínio? Ele não quer fazer algo e acaba fazendo, porque ele não resiste a algum impulso que tem dentro dele. E esse impulso são os impulsos das emoções. As emoções, elas são geradas dentro de nós a partir de substâncias químicas que o nosso corpo utiliza para nos convencer a fazer o que o cérebro quer, o que a mente quer. Então, o teu cérebro tá sempre em busca de prazer. E uma coisa que nos dá prazer é novidade. Quando você assiste pornografia, você começa a assistir ali coisas inocentes, que acha que parecem coisas inocentes, papai, mamãe e tal, um homem, uma mulher. Mas logo o teu cérebro, aquilo ali perde o fator novidade para o cérebro. E a quantidade de prazer que você sente a cada filme assistido daquele gênero que você começou a assistir, ele vai perdendo o prazer, vai diminuindo a sensação de prazer. Então, o teu cérebro começa a te pedir por novidade. Aí entra a escalabilidade da pornografia que pode te transformar em um monstro. Porque como o teu cérebro vai ficar ávido por novidade na pornografia, você começou com papai, mamãe, homem e mulher, daqui a pouco você tá assistindo Gang Bang, Sexo em Grupo, aí aquilo ali se torna desinteressante. Aí você fala, ah, deixa eu ver isso aqui. Aí vai ver um sexo anal, aí vai aparecer lá uma coisa mais radicória ainda. Talvez alguém, uma mulher, sadomasoquismo. É, poxa, uma mulher mijando num cara, né? Fazendo essas coisas que você nunca imaginou que sentiria prazer nelas, você começa a sentir prazer naquilo. E esse desejo, ele é gerado pela pornografia, cara. Você sente desejo pelas coisas que você vê, sente, cheira. Dificilmente você nasce com esse tipo de desejo. Ah, eu queria que alguém cagasse em cima de mim pra eu sentir prazer e chegar ao orgasmo. Quem que nasce com esse desejo, mano? Tá entendendo o raciocínio? Então, você vai escalonando na pornografia, porque aquelas coisas anteriores não te deixam mais estado. Aí você começa a ver coisas como novinha, pai pegando filha. Aí a pedofilia, ela começa a se relativizar na tua cabeça. Tem muitos filmes lá cujos termos são adolescente. Tio pega sobrinha adolescente. E, cara, você tem que lembrar que adolescente não é uma mulher maior de 18 anos. Porque de 18 anos pra cima é maior de idade, é mulher. Adolescente, já vem a imagem na sua cabeça de uma menina de 13, 14 anos. É ou não é? Fala se eu tô mentindo. E quando você vê esses filmes de novinhas e adolescentes, as meninas, de fato, elas têm corpo de adolescente, rosto de adolescente. E eu não duvido nada que elas sejam adolescentes, mas os filmes, eles não podem falar isso, né? Mas não há nenhum controle por parte de nenhum governo, de nenhum estado. Não tem intervenção estatal nos filmes pornográficos pra confirmar se aquelas meninas que estão ali, elas são adolescentes ou são adultas. Sacou? Então, assim, é bem provável que você já tenha assistido algum filme com menor de 18 anos e até com meninas menores de 15 anos, que na minha concepção já é pedofilia. Principalmente porque nesse tipo de filme elas colocam caras mais velhos, né? Com as meninas muito mais novas. Você vê, poxa, parece ali a diferença de 20, 30 anos, cara. É absurdo. É absurdo. E, caramba, o mercado tá lotado. E você vai chegar nesses gêneros. Você vai começar a assistir aquele sexo mais hardcore do cara batendo na mulher, né? E isso vai se relativizando na sua cabeça. Quando você começa a assistir muito aquilo, isso vai se tornando normal, já não te impacta mais negativamente. E o que se torna normal na tua mente, cara, pra virar um desejo, e esse desejo virar um impulso, e esse impulso se tornar incontrolável, é dois palitos. Por isso que ela te monstrifica. Ela pode te tornar um pedófilo, um estuprador, um abusador de criança. Ela pode te tornar um cara que objetifica as mulheres, um cara que não tem empatia pelo outro, pelo que tá acontecendo. Você assiste o filme ali só pra satisfazer a tua lascivia, o teu desejo, e não perceber o que pode ser uma criança em situação de vulnerabilidade, uma pessoa pobre que foi escravizada e abusada pela indústria pornográfica. Você perdeu essa sensibilidade, esse senso de proteção, de cuidado, de se preocupar com o próximo. E isso vai fazendo você se tornar um cara cada vez mais egoísta, preocupado apenas com o teu prazer, e que se exploda como que tá sendo feito pra você acessar esse prazer. Você não tem responsabilidade com isso. Aquilo ali não é com você. E você vai transferindo isso pra todas as áreas da sua vida. Ao ponto de chegar e você olhar pra uma menininha de 10, 8 anos, e falar, cara, que menina bonita. E você sabe que quando você olha e fala e pensa isso, você não tá olhando somente admirando a beleza de uma criança. Você tá admirando a beleza sexual daquela criança. Isso te transforma em um monstro, cara. A pornografia, ela tem um potencial de te monstrificar gigantesco. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Não fica brincando com pornografia, não. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido esse ponto. É muito sério. Você pode ser induzido a ter desejos por práticas que você nunca imaginou na vida. E o pior, consumar. Eu vejo isso todos os dias lá na vara de crimes sexuais. Eu acabei de preparar uma sentença de um cara que trabalhava numa creche e abusou de uma menininha na creche. Não conseguiu resistir o desejo. Menininha que eu falo, gente, 5 anos de idade, tá? É um trem cabuloso demais. Não tem como isso ser uma coisa que não virou um impulso irresistível. E eu só consigo ver a pornografia nisso aí. Não consigo ver outra coisa. Você foi feito por Deus pra abençoar. Tuas mãos foram feitas pra proteger e não pra atacar e agredir e vilipendiar e destruir vidas. Vamos nos tornar um homem de valor. Nos livrar disso aí que isso não tá fazendo bem pra ninguém. Beleza? Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui o que você achou dessa ideia sobre a monstrificação. Se eu sou muito radical. Se não é bem assim. Comenta aí. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus.